Amor de Deus Que ofereço o meu coração para repousar Vem, dame tua mão Pois o toque sutil do teu ser pode me abençoar Senhor, faça de mim tua voz E leva aos cantos do mundo A tua verdade em nós E vamos secar o choro de dor Dar o pão a quem tem fome E viver de puro amor Deus Cuida de mim E transforma todo este mundo Num grande exagir Sou Devoto Deus Mas ainda é difícil fazer Dos teus passos os meus Me ensina A ser o remédio que cura Que acaba com toda a amargura Que a vida pode nos dar E o mundo Será tão bom pra viver Com o homem unido a Deus A paz não cai E morrer A paz não cai A paz não cai A paz não cai A paz não cai